Os apóstolos Pedro e Paulo são exemplos fidedignos de quem evangeliza com o Espírito. Os dois apóstolos, após aquele encontro feliz com Jesus Cristo, após a experiência do Senhor ressuscitado, lançaram-se por inteiro à vivência e ao anúncio da boa nova, de tal modo que a vida deles já não lhes pertencia, mas pertencia ao Senhor. É a experiência do amor. Quando se encontra o amor de verdade, é Ele que dá o sentido da vida e dirige toda a ação de quem ama. Pedro, simples pescador, deixou as redes de pesca à beira-mar e seguiu o mestre com o coração cheio de alegria. Agora, já não ia pescar peixes, mas conquistar pessoas para o reino de Deus. Certamente não tinha muito claro o que poderia acontecer com sua vida, mas sabia que algo especial aconteceria consigo. Daí porque deixou imediatamente tudo e foi atrás de Jesus. Paulo, homem culto, bem formado na cultura de seu povo e praticante ferrenho da lei, de repente se vê envolvido por uma luz forte, chegando a cegar, com tão intenso brilho. A luz é Jesus, outrora perseguidor dos cristãos, a partir de então se entrega de corpo e alma ao anúncio do Evangelho, a ponto de expressar do fundo da alma a profundidade do seu amor. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Pedro e Paulo sabiam que evangelizar não era privilégio, mas um dever. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Declara o apóstolo Paulo. Eles tinham convicção de que a sua pregação não era tão somente fruto de suas capacidades pessoais. Sua pregação era fruto do Espírito, como ensina o Papa Francisco. Abre aspas. Uma evangelização com o Espírito é muito diferente de um conjunto de tarefas como uma obrigação pesada, que quase não se tolera ou se suporta como algo que contradiz as nossas próprias inclinações e desejos. Fecha aspas. Pedro e Paulo são o retrato de uma comunidade que se ama. Seus membros não temem levar adiante o projeto libertador de Jesus. É uma comunidade aberta que testemunha com gestos concretos a novidade do Evangelho. Pedro e Paulo são exemplos fiéis desse comprometimento. Suas motivações para evangelizar provinham da experiência do amor que receberam de Jesus. Que o testemunho de Pedro e de Paulo nos anime e nos fortaleça. Música 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 Música